Forte abraço rapaziada Quem tá na voz é ele mesmo, MC Vilão, certo? Vamos quitar essa força aí Música nova pra todas as quebradas Se inscreve no canal e gui em funk insano, certo? Ativa o sininho, dá notificação Aquele jeito Beira do Rio, berço de bandido Guaianazes e só moleque louco Passei lá na Tiradentes e lá no Sedex já tava um pipu Tô descendo do São Pedro e no sentido Do Parque Central, onde os maloca Contou umas notas e tá no giro Pela capital Passei no Jardim Aurora pela Nordestina Fui pras duas pistas Cheguei o baile já tava pôcando De bode, tuxa, anima de periquita Sexta sem caps, tô na radial No corredor e no Pupantanal E tá em Paulista, mar e a gasolina Se envolve com os crios, resumo é sovral Olha os moleque rodando São Paulo, em São Miguel Nós tu chamam pra pista Em Elermino, Mataraz Quando eu fui ver o Parina com Bica Em seguida já brotei em Guarulhos Na quebrada do Neguim BDP Funk é a união Um salve pro Londres Essa daqui fiz pensando em você No bom sucesso não pode dar goela Porque se moscar os fardado te leva Se brotar a gente acelera E se acelerar a gente não breca Do Jardim Brasil Puta tua pé Da penha de França lá pra Vila Ré Vila Matilde a gente mete o pé Pra Espirante lá no Yocuné Solcando nós a rua Sando cruzei a Ernesto e Biquei da Jacu Sabadão sentido é bailão E nós tamo no giro pela Caetitu Na Carmosinha e na mó desacerto E no retrona ganho o giroflex O cambole virou cruzamento Só que a gente virou pra Haguebe E passando por São Mateus Lá no parque São Rafael Encontrei os Madraque Tuxano E assombrando de Abravanel Parque Savoy Parque do Carmo Jardim Elian Jardim Siná Cavalo branco pra gente brindar Cavalo preto pra acelerar Se é grau nós tá de meiotão Se é corte nós tá de rua Um salve pros mano da fundão E também lá do Imperador Salve ele Paipava Capão Santo Amaro E 17 Francisco Morato Baltaza Fidelis Franco da Rocha Baile da Sabesp Vila Aurora Peru Espirituba Jaguaré E Jabaquara São Bernardo Santo André Um salve pra Baixada Brasilândia E Bela Vista E no Cop Elisa Maria Itapevi Osasco E Jandira Campanário E Cangaíba Vila Ed Vila Maria Vila do Sapo Bond das Casinhas Vila Gustavo O Vila Gil Da Peritupi J Vila Diva Do Juscelino Eu fui pro São Carlos E da Cosmo Passei no mutirão Z-800 A chave no contato Deixou nesse Deixa perdeu de panguão X do Morro Anália Franco Grajaú Itacoa Inferninho São Luís Só moleque louco Então faça um favor Chega no sapatinho Virado Hino pra quebra Passei na gleba Salve Itaquera Fui no Roseira Peguei a paranga Pra tranquilizar Clarei as ideias Nas quadrinhas É a lei do duende De chave e bola É você que acende Canque na blanche Nós tava enjoado Essa é do verde Bateu no telhado Em Ferraz Tem Rodrigo RDC É proibido Menor Desenrola Eu cabo A gente enrola E vai pra poa Na quebrada Uma louca Domingo Eu vou ficar tranquilo Dei uma sujada Vou lavar a nave Vou pular no lavado Cacau Passar na dona Encrenque Subir pra Coab Alô gatona Tu tá por onde? Tô te esperando Aqui na estação Olhei pra trás A gata de date Chave nas tatu Corpo é um violão Da pertude Estiquei pra batata Não tá tendo nada Só o Space Fox A Virgínia Pouco mais moiou Então prosseguimos Para a nove e nove Fizemos um dez Fomos pra dez Pra escutar Um samba Responsa Ela fuma Na guiri Eu bebo a geladela Bebe o uísque Eu queimo a bomba E no punenê Trombamos coiseira Saco da peça Falo mão no tanque Cadê o documento Da moto Tu tem passagem Tá indo pra onde? Tomou doc Do foguetão Nunca passei Pela prisão Só tô dando Gente de quebrada Levando a gata Pra dar um pinhão Coisa chamou A gata de canto Falando bolão E eu sem entender Do nada Chegou informando Que nós ia ser levado Pro DP Uma neurose Perguntei por quê Respondeu logo Mais vai saber Eu não vou Eu não temo Eu não devo Pode puxar E no meu RG Do nada Ela entrou no carro Cena de louco Já me liberaram Eu subi em cima Do meu bololô E eles chutaram De quatro por quatro No outro dia Vem a ligação De um bacana De Alphaville Perguntando Se eu sou o vilão E se eu conheço Uma tal de Jamile Meti o louco Falei que nem sou Paguei de boy Lá do ABC Mostra bilhas Que eu trampo no 12 E quando liga Vou abastecer Liguei pra gata Encostar na quebrada Baile da beira Vai tá um pipoco E pros comédia Que dá cabeçada A disciplina Vai tá de olho E pros comédia Que dá cabeçada Ó Curtindo ela no baile E o iPhone dela tocando Na hora perguntei o que foi Ela falou que o tio dela Tá ligando Falou que ia no banheiro Entendeu tudo Que bagulho louco Ela sumiu As coisas invadiu Ela tava dentro Da barca de novo Se não age na transparência A gente descobre Foguete da tchau Resumindo o bololo Todo a gata é sobrinha Do policial Resumindo o bololo Todo a gata é sobrinha Do policial Falou que ia no banheiro Entendeu tudo Que bagulho louco Ela sumiu As coisas invadiu Ela tava dentro Da barca de novo Se não age na transparência A gente descobre Foguete da tchau Resumindo o bololo Todo a gata é sobrinha Do policial Resumindo o bololo Todo a gata é sobrinha Do policial Resumindo o bololo Todo Ó Dei um